A China tornou-se nos últimos anos um poder hegemônico em escala global. Neste cenário, o inimigo natural chinês é os Estados Unidos, seu criador. A abertura dos Estados Unidos para comércio com a China sempre foi uma aposta americana desde a administração de Nixon. Na visão americana, o comércio criaria uma classe média chinesa que acabaria por demandar um sistema democrático, o que ruiria e destruiria a autocracia do Partido Comunista Chinês. Como podemos ver hoje, os Estados Unidos erraram. O poder central do Partido Comunista Chinês está mais forte desde a Era Mao. E agora, a China promove o seu modelo de governo para seus parceiros comerciais direta e indiretamente, via a Organização das Nações Unidas, a ONU. E apoiando países que travam qualquer tipo de conflito com os Estados Unidos, como a Rússia e a Coreia do Norte. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil. E assim como vem fazendo na África, Nova Zelândia, Austrália e outros países da América Latina, ela quer assegurar terras que garantam o alimento de sua enorme população e crescente classe média. O Estado Chinês vem investindo na compra de terras no país, para garantir relevante a agenda política do Estado Chinês, influenciando os governantes. Nesse caso, o custo de se comprar politicamente os nossos senadores e deputados é muito baixo, relativo ao poder de barganha de um fundo soberano chinês. Com a matéria-prima abundante e a custo baixo, a reindustrialização do Brasil não é interessante para a China, pois nos tornaria independentes e possíveis concorrentes. A China tem feito também investimentos bilionários em infraestrutura ao redor do globo. Através do projeto conhecido como One Belt, One Road, o país está criando a versão 2.0 da Rota da Seda. Com o investimento da casa de 900 bilhões de dólares, os chineses estão investindo em rodovias, portos, aeroportos e toda a estrutura de deslocamento e escoamento de mercadorias. Uma forma discreta de expansão da influência chinesa pelo globo, sobretudo sobre as regiões mais pobres, além de ampliar o seu poder sobre a Eurásia, região geopoliticamente estratégica. Outro investimento é a construção de um segundo canal para tráfego marítimo comercial e militar entre o Atlântico e o Pacífico na Nicarágua, eliminando os americanos da equação, já que eles controlam o canal do Panamá, rota hoje utilizada. No longo prazo, isso criará uma dependência comercial inquebrável entre países em desenvolvimento e a China, que será a maior parceira econômica dessas nações. É a conquista de uma grande China, feita não com a espada, mas com a carteira.